Também do que você gosta não, tá? Você faz o que você quiser. Eu não curto isso aí não. Eu curto treinar a motivação e ser alfa, tá ligado? E me relacionar com mulher de verdade. Quem quiser. Mano, eu matei ela. Não é possível. Ah tá, os ozonas, né? Tá, fada. Tô colando. Tô colando o xandão pra sempre. Vou matar todos. Morre aí. Nossa, que machadado. Rapaz, o machado quando sai com 40...